Música O Alta Trela é tão perfeito do povo Mas quem te der de socorro não é só que ilumina Quem te agradece, quem te agradece por ser tão reassistido E ter sempre conseguido, tantas boas eu gostei Quem sobe o morro, quem sobe o morro, carregando a rapágua São Luíses, traçam água, mas só uma brincadeira É de madureira, é de madureira É de madureira, é de madureira É de madureira, é de madureira São Luíses, traçam água, mas só uma brincadeira O amor é difícil curar Não é amor, não é amor, não é amor São Luíses, traçam água, mas só uma brincadeira São Luíses, traçam água, mas só uma brincadeira Nesse mundo não tem professor A matéria do amor é ensinar Quem loucou se encosta, doutor O amor é difícil curar Chico, preto, balado, é de madureira Agora é sereno, vivi de paixão Só te esquecer, pois, por te ver, tem que ser vidra A matéria do meu contrário Foi o branco, Chico, bagulho, carregando a rapágua Não valeu seu poder de nascer Pois não é dinheiro, tem quanto emoção Ele ainda já sabeu, mas era Não sente tão difícil Saia de mais tarde Onde eu tô no alto mar Mas eu sonho da unidade do Dois do amor é difícil curar Mas eu sonho da unidade do Dois do amor é difícil curar Fábio sem remédio, parado de medo Dois do amor é difícil curar O meu futuro é melhor no meu cavalo Quando a mulher é difícil curar O meu discutir, o meu seu fulmar Quando a mulher é difícil curar O marco tá cheio, o meu papai Quando a mulher é difícil curar